9 em cada 10 brasileiros devem escolher destinos nacionais para as próximas viagens, incluindo as férias de verão e o carnaval. Estudo do Ministério do Turismo revela que cresceu 8% o número de turistas que têm intenção de conhecer melhor o país e que são os viajantes com até 35 anos os que têm mais interesse nos destinos nacionais. O levantamento mostra também que a preferência dos turistas é por viagens de avião e de carro, empatados na preferência de 38% dos entrevistados seguido do ônibus. Mais informações na página do Ministério do Turismo na internet. De Brasília, João Pedro Neto.